Eu vivo porque tu vives, Existo porque existes, Meu Jesus, meu rei, Sem ti não sei viver, E nada pode me valer, Só agora eu sei, Eu sei que andei errado, Em tempo atende o chamado, Tudo então mudou, Agora eu vivo, Senhor, Guardado pelo seu amor, Que me transformou, Sinto, uma alegria, Tão grande, Transbordando, todo o meu ser, Vim comigo todo instante, Sei que contigo hei de vencer, Sinto, uma alegria, Tão grande, Transbordando, todo o meu ser, Fique comigo todo instante, Sei que contigo hei de vencer, Sinto, uma alegria, Tão grande, Transbordando, todo o meu ser, Fique comigo todo instante, Sinto, uma alegria, Tão grande, Sei que contigo hei de vencer, Sinto, uma alegria, Tão grande,